Na sessão ordinária foram apresentados requerimentos de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístico Clisfilho, que pede melhoria na estrada estadual da região norte. E do deputado Wilson Brandão, que denomina o prédio do mirante do Monte Castelo de Temístico e Sampaio Pereira. E na tribuna, o deputado Robert Rios reclamou do descaso da Eletrobras com o Piauí. A Eletrobras presta um péssimo serviço de energia no Piauí. Energia falta muito, não chega na maioria das casas, energia é muito cara e agora é uma energia criminosa. Nesses últimos cinco dias, cinco pessoas morreram no Piauí por péssimo serviço da Eletrobras. Nós temos que responsabilizar a Eletrobras criminosamente, eles têm que responder não só por danos, mas também por crime. Porque há um descaso, há uma omissão por parte da Eletrobras. Até porque quem dirige a Eletrobras não mora no Piauí, mora lá no Rio de Janeiro. E nós queremos que a Eletrobras seja no Piauí, dirigido por alguém do Piauí. O deputado Edson Ferreira apresentou alternativas para oferecer água potável para a comunidade da região sul do estado. No Piauí, nós temos o Exército, que atende cerca de 79 municípios, com 480 carros-pipos, que essa operação já está sendo retomada. Mas tem uma defesa civil estadual que atende 94 municípios, claro, alguns deles em parceria com o Exército e vice-versa, e que está parado, só funcionou em janeiro e fevereiro. Então nós temos aí março, abril, maio e meio de junho, 120 dias com essa operação parada. Então o que acontece? A água está faltando no interior do Piauí, no semiárido, São 127 municípios só no semiárido Piauí, apesar de terem mais municípios em decreto de emergência. E precisamos que essa operação seja retomada de forma imediata. E o deputado Cícero Magalhães, do Partido dos Trabalhadores, ressaltou as conquistas dos comerciários de Teresina no último acordo coletivo da categoria. Nós, entendeu, comerciários, ele não tem mais condições de conviver sem o título de alimentação. O setor de supermercado concedeu, parece que em torno de R$ 7,50 o título de alimentação, que é o suficiente para o comerciário fazer uma refeição decente. Então o setor lojista está faltando isso, precisa o comerciário ter isso. Há uma necessidade do título de alimentação para que o comerciário tenha um pouco mais de comodidade, que ele tenha um pouco mais de tempo, entendeu, ele faz a refeição dele aqui e ele descansa um pouco mais até entrar no segundo expediente do serviço dele.